FIT DANCE Ela quer rolê na minha silveirada Ela quer rolê na minha silveirada Né silveirado, rã, rã, dando uns amassos Rã, rã, de quatro por quatro, vidro embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Né silveirado, rã, rã, dando uns amassos Rã, rã, de quatro por quatro, vidro embaçado Elas gostam do jeitão que eu faço Arriba! Agroverão É mais uma ULP Vai! Agrolatina Verão Solzão Chama Ela quer rolê na minha silveirada Ela quer rolê na minha silveirada É que ela liga toda noite querendo beijar na boca do cowboy Querendo ser o meu esquema Sabe que quem tem o mel é nós que quando pega nós Explõe aquelas gostas do problema Ela quer rolê na minha silveirada Ela quer rolê na minha silveirada Pode entrar Mais uma ULP Vai! AgroLatina Verão Solzão Chama